Veja que história bacana que vem lá de Kambé, que fica pertinho de Londrina. Os filhos de refugiados do Haiti e de outros países da América Latina estão tendo aulas de português para melhorar o desempenho na escola. Os professores acreditam que falando melhor a nossa língua, a adaptação fica ainda mais fácil e rápida para a criançada. Olharem os atentos ao quadro. Cada palavra é uma novidade para essa criançada. As aulas fazem parte do projeto português para estrangeiros. Ao todo, são 25 crianças que fazem parte do projeto. Elas têm entre 6 e 12 anos. E elas estão matriculadas no ensino fundamental, que é de primeiro ao quinto ano. E a rotina é puxada. De manhã, eles aprendem o português. E à tarde, eles fazem parte do ensino regular, como todos os outros alunos. As crianças haitianas falam o dialeto crioulo e o francês. As da República Dominicana, castelhano. É um trabalho, antes de tudo, humanitário, né? Ajudar com que essas crianças se adequem à sociedade, que elas possam crescer, frequentarem uma faculdade, terem um emprego e terem uma vida normal no Brasil, sem o empecilho do idioma. Eu aprendi alfabeto, escrevi o nome da minha mãe, meu pai, e também outra atividade. Muito bom. É muito bom. Por que que é muito bom? Porque eu gosto do Brasil.